Começando mais um desafio cestinha, desafio enterrada. Dessa vez estamos aqui no ginásio Marcelino Lopes, na Ilha do Retiro. Vamos falar com o Filipe Rett, pivô do esporte. Filipe, tudo bem? Tá preparado? Como é que você tá se sentindo pra fazer esse desafio? Tô bem, vamos aí. Fiquei sabendo que o cara tá fazendo uns negocinhos legais aí dos outros clubes. Vamos aí tentar se empreender, né? Vamos lá, vamos ver como é que o Filipe Rett se saiu, como é que ele vai fazer agora. Qual é o seu ritual pra enterrar? Tem algum momento certo pra enterrar, um jeito certo pra enterrar? Ah, eu acho que isso aí é de cada um mesmo. É uma coordenação que você ganha com o tempo que você joga. Eu não tenho ritual nem nada. Isso aí acontece naturalmente mesmo. Vocês viram aí, galera? Três enterradas, a terceira ele não acertou. Rett, tá satisfeito? Tô, pô, gostei do desafio, legal participar aí. Acabei escolhendo a primeira, que foi a que eu achei que foi melhorzinha aí pra colocar pra votação aí. Tamo aí. Valeu, galera. Fiquem ligados. Toda quinta-feira, desafio sextinha.